E uma pesquisa, gente, feita pelo Ministério da Saúde, ranqueou o Mato Grosso do Sul como o estado mais ágil na distribuição das vacinas contra a Covid-19. Isso porque o estado tem conseguido distribuir de uma maneira muito rápida as doses das vacinas para os municípios. E a Tati Simo, ela traz os detalhes. Levantamento do Ministério da Saúde mostra que Mato Grosso do Sul é o estado que mais distribuiu vacinas contra a Covid-19 aos municípios. O índice passa dos 86% e assume um desempenho de 17,6 pontos percentuais à frente do segundo colocado, Sergipe, que tem índice de 69,2%. A distribuição em Mato Grosso do Sul está sendo feita pelas polícias militares, civil e pelo corpo de bombeiros. A agilidade na distribuição é vista desde o primeiro lote de vacinas que chegou ao estado no dia 18 de janeiro. E que em menos de 24 horas, as 2.702 doses da vacina já estava aqui em Três Lagoas. De acordo com o Ministério da Saúde, o estado recebeu até agora 180.760 doses. Desse total, 156.974 já chegaram nos demais 78 municípios do interior do estado. E o restante, que são 12.786 unidades do imunizante, estariam em trânsito no momento em que esses dados foram compilados. Até o momento, Mato Grosso do Sul recebeu cerca de 190 mil doses. No dia 18 de janeiro, o estado recebeu o primeiro lote, com 158 mil doses da vacina Coronavac. Já o segundo lote chegou ao estado no dia 24 de janeiro, com 22 mil doses da vacina AstraZeneca Oxford. E na segunda-feira passada, o estado recebeu mais 10 mil doses do imunizante, vindos do Instituto Butantan. Em Mato Grosso do Sul, as cinco cidades que receberam maior quantidade de vacina foram Dourados, com mais de 30 mil doses, Campo Grande, com pouco mais de 26.800 doses, Amambai, com 11.932 doses, Miranda, com 11.700 e Aquidauana, com 8.446 doses. A realidade é bem diferente no resto do país. Isso porque o Ministério da Saúde indica que apenas 20,4% das vacinas foram entregues nos municípios do interior dos estados.